DJ Dazinho tá tocando Quem fuma maconha hoje também vai transar Eu vou te falar pra fulho que eu não via vou dizer Pode pra fumar, fuma pra fuder Pode, pode pra fumar, fuma pra fuder Pode, pode pra fumar, fuma pra fuder Depois que ela tá na onda ela faz acontecer Ela fuma pra fuder A ponta barcote, anico, hoje tá bem de transar Quem fuma maconha hoje também vai transar Essa presença tá querendo A novinha hoje tá descendo Você pensa que ela não tá dando, que ela parou de dar A novinha só deu um tempinho pra buceta dela poder respirar Você pensa que ela não tá dando, que ela parou de dar A novinha só deu um tempinho pra buceta dela poder respirar Hoje a mulher tá dando maluca, ela não quer compromisso Ela só quer abertura, por isso ela tá abusada de bicho A das amiga não vale o pau que chupa A das amiga não vale o pau que chupa Quem fuma maconha hoje também vai transar Quem fuma maconha hoje também vai transar Eu vou te falar um bagulho que a novinha vou dizer Depois que ela tá na onda, ela faz acontecer Ela fuma pra fuder Fuma fuma pra fuder Fuma fuma pra fuder Fuma fuma pra fuder A ponta barcote, anico, hoje tá bem de transar Quem fuma maconha hoje também vai transar Essa presença tá querendo A novinha hoje tá descendo Você pensa que ela não tá dando, que ela parou de dar A novinha só deu um tempinho pra buceta dela poder respirar Você pensa que ela não tá dando, que ela parou de dar A novinha só deu um tempinho pra buceta dela poder respirar Hoje a mulher então tá dando maluca Ela não quer compromisso Ela só quer abertura, por isso ela tá abusada de bicho A das amiga não vale o pau que chupa A das amiga não vale o pau que chupa